Olá meu amigo, minha amiga do Vida Imigrante de um Brasileiro, seja bem-vindo! Cá estou eu novamente para lhe dar algumas informações. Hoje esse vídeo eu vou fazê-lo bem curto, o mais rápido possível. E desde já avisando que esse vídeo não está denegrindo ninguém, não está denegrindo nenhum país. E está apenas colocando a verdade para os meus conterrâneos aí no Brasil, para que o pessoal saiba o que realmente acontece aqui em Portugal. Meu nome é Romulo Cássio e convido você a se inscrever no canal, porque se inscrevendo você vai estar me ajudando a fazer o canal crescer cada dia mais. Se inscreva aí do lado, compartilhe com os amigos, divulgue para todo mundo, porque tem muita gente querendo vir para Portugal, pensando que aqui é o paraíso e de paraíso não tem nada. Então vamos lá, o negócio é o seguinte, a moçada está chegando a rodo no aeroporto em Lisboa e no Porto. O pessoal do Brasil está vindo a rodo para cá. O SEF está fazendo pente fino, está passando rodo também e o negócio não está brincadeira. O que acontece? O pessoal fala assim, eu vou para Portugal porque Portugal é um país que tem qualidade de vida, não tem violência, a condição financeira é melhor. Então vamos lá, qualidade de vida. Qualidade de vida você tem até um certo ponto, depende do que você considera ser qualidade de vida. Qualidade de vida para você trabalhar 24 horas por dia? Qualidade de vida para você ficar o tempo todo em prol do trabalho? Você vai para o trabalho, volta, dorme, acorda, vai para o trabalho novamente, volta, acorda, vai para o trabalho novamente. Isso para você é qualidade de vida? Para mim não é. Qualidade de vida para mim é você trabalhar durante a semana, no final de semana você estar em casa com a família, com os amigos, poder ir para um sítio, ir para uma fazenda, ir para uma praia, viver a sua família, os seus filhos. Isso para mim é qualidade de vida, isso aqui para mim não é qualidade de vida, eu sou caminhoneiro, fico 25 dias na estrada, qualidade de vida ganho bem, é a única profissão que paga bem ao imigrante brasileiro, caminhoneiro. Principalmente aquilo que faz o internacional, porque se ficar dentro de Portugal também não ganha bem não. Então o que acontece? Qualidade de vida para mim é você ter qualidade de vida, de verdade, é você fazer o que gosta, participar da vida social, participar de festas, curtir a sua família, ir para um lugarejo, ir para longe de casa, voltar no domingo, na segunda começar a trabalhar, até na sexta. E isso é qualidade de vida. Segurança. A segurança é, como se diz, Portugal é pequeno, Portugal é menor que o meu estado, Minas Gerais. Minas Gerais dá dois ou três Portugal, se não me engano. Então o controle das autoridades de segurança, claro que é bem maior, é bem maior e mais efetiva, porque o país é pequeno. Não se pode comparar com o Brasil. Então, só que aqui também tem violência, aqui também tem roubos, aqui também tem assassinatos. O que acontece? Ninguém fica sabendo. Ninguém ouve falar que Portugal tem isso, tem aquilo, gente saqueando, roubando. Por que não fica sabendo? Porque o governo proíbe as emissoras de TV, que são, a maioria, as TVs abertas, são públicas. Então o governo proíbe, censura essas emissoras de divulgar as desgraças que acontecem em território português. Por isso ninguém fica sabendo. Então, Portugal é uma maravilha, não acontece nada. Ninguém ouve falar que aconteceu assalto, assassinato, ninguém ouve falar. Porque o governo não deixa, né? E no Brasil já tem esse defeito, né? Acontece uma coisinha que o país, o mundo todo já tá sabendo. Não tem... Até que eu sou a favor dessa censura nas emissoras de TV. Porque não tem necessidade de você ficar divulgando pedaços de cabeça pra lá, pedaços de corpo pra lá, né? Então o marido mata a mulher, divide o corpo em pedaços, a emissora tá lá mostrando tudo. Não tem necessidade disso, né? Então, pega mal pro país, até que eu sou a favor disso, né? Mas não é o caso de Portugal estar livre da violência e dos assaltos em geral. Tem também. Com relação a finanças. O pessoal vem pra cá, cara. A maioria, principalmente mulheres, o pessoal ganha salário mínimo. Salário mínimo aqui é 600 euros. Isso aí não paga conta, cara. Não paga. Se vive mal, se come mal, porque o imigrante não tem direito nem de adoecer. O imigrante, ele tem, já que ele vai vir pra cá, ele tem que pelo menos morar bem e comer bem. Porque ele não pode adoecer. Tá? Então, você vir pra cá pra ganhar salário mínimo, não compensa. Não compensa. A minha esposa, ela participa de grupos no Facebook, no WhatsApp, de brasileiros que estão aqui em Portugal. E todo dia recebe nesses canais reclamações, pedidos de socorro, gente que tá passando todo tipo de aperto aqui em Portugal. Então, era essa informação que eu queria passar pros meus amigos brasileiros que estão aí no Brasil e que pensam em largar tudo para vir pra cá, pensando que aqui é o paraíso, que aqui vai ser a solução de todos os problemas. E, na verdade, muitos se decepcionam e acabam voltando na mesma passagem que vieram. Faça direitinho as suas contas. Hoje, na internet, tem várias informações que você pode obter pra não virar cegas como muitos veem, né? E só depois que chega aqui é que vai ver a realidade. Tá bom? Era isso que eu queria mostrar pra vocês. Se gostou, se inscreva no canal, vai estar me ajudando. Compartilhe com os amigos, clique aí no sininho pra receber as novidades. E um grande abraço a todos. Valeu!